Olá meninas, tudo bom? Então, tô trazendo hoje pra vocês a primeira opção de maquiagem pro Natal Eu ainda quero fazer mais opções pro Natal, pro Ano Novo Mas hoje eu escolhi uma opção mais dramática, um olho mais elaborado Utilizei uma sombra linda, maravilhosa, que ela até acabou mudando um pouquinho o tom Não sei se aí no vídeo vocês vão conseguir ver É uma sombra verde, é a 251, essa daqui é a asa da Bitarra Mas ela acabou ficando meio azul, tá? Mas ficou lindo do mesmo jeito Eu preparei olho e pele pra fazer essa maquiagem Porque vocês sempre me perguntam sobre pele e tal Então eu mostrei uma base diferente que eu tô usando, tá? É da Revlon também, mas é uma diferente que chegou lá na loja Estreja Flor E que eu simplesmente amei Então eu espero que vocês gostem do olho e da preparação de pele, tá bom, gente? Não se esqueça que lá na loja Estreja Flor tem um bom desconto Bárbara Thaís, é o melhor dos produtos são de lá E é isso, vamos comigo fazer o tutorial Bom, amores, vou iniciar com esse fixador de sombras da Bitarra na cor Nude Tenho usado ele direto, é muito bom Já deu pra perceber, né? Eu passo em toda a minha pálpebra e faço o contorninho embaixo da minha sobrancelha ali Pra ficar bem perfeitinho Agora com a palheta da Bitarra eu vou utilizar esse marrom mais escuro Que ele é o 56, tá? Das unitárias Com o pincel de esfumada Dylos Eu vou marcando o côncavo e vou deixando bem esfumada essa sombra, ó Desde o cantinho interno até no canto externo E jogo bem lá pra cima, em direção à sobrancelha Deixo bem esfumado Agora com a sombra 92 da Bitarra Ela é o marrom mais escuro, mais acinzentado Com o pincelzinho menor eu marco o meu côncavo, deixo ele mais intenso Agora eu tô utilizando essa asa de borboleta É a 107 Dourada Pérola Aí eu volto com o fixador, com o primer, dando batidinhas com o dedo mesmo Só pra fixar melhor a asa que eu vou aplicar agora na sequência Que é a 251 Ela é um verde bem intenso Só que ela vai ficando azul, não sei se por causa do primer ou o quê Mas ficou bonito do mesmo jeito Eu gostei muito da cor que ficou E vocês podem alterar também e utilizar a cor que vocês tiverem por aí, tá bom? Eu aplico bem em toda a pálpebra E depois com o pincelzinho menor E a sombra 56 eu faço a transição dessa cor com o marrom do côncavo, tá? Agora com a mesma sombra que eu iluminei abaixo da sobrancelha Eu faço um ponto de luz no canto interno dos meus olhos E eu aplico o glitterzinho também ali Que ele é uma asa de borboleta E agora já vamos para o delineado Faço o delineado gatinho bem caprichado Eu tô utilizando o delineador líquido da Dylos Ele é bem pretinho, eu gosto bastante dele Vocês podem trabalhar bem no delineado Porque ele vai dar toda a diferença na maquiagem Ele vai destacar mais a maquiagem Já que o nosso olho tá todo esfumado Então fazer um delineado bem caprichado Vai ficar bem bonito Agora eu vou utilizar o Cílios Maximum do Guilherme Batista É um Cílios bem exagerado, gente Eu fazia um tempão que eu não usava ele E decidi usar E olha que lindo que ele fica nos olhos Agora com o lápis branco Eu vou passar dentro da linha d'água Esse é da Arteco E depois com o da Dylos Eu vou aplicar Rental Cílios Mais ali pra fora dos olhos Bem pretinho Na sequência eu já esfumo com um pouquinho de sombra preta Pra selar esse lápis E depois disso eu pego a 251 Que eu apliquei na pálpebra E repasso por cima Pra formar um tonzinho meio esverdeado Meio azulado, né? Olha só que bonito Agora eu vou utilizar a base da Revlon Nova A Efeito Air Brush A minha cor é a 004 Eu nem apliquei primer Pra vocês verem o real efeito dessa base Que fica incrível, gente Ela parece um pouquinho mais escura Que minha pele É de fato Só que como eu tô já um pouquinho mais morena Já tomei um pouquinho de sol Ela deixa a cor da minha pele Bem igual ao do meu corpo, tá? Deixa o rosto igual ao corpo Ela tem um efeito Air Brush E isso faz muita diferença pra foto e tal Eu amei essa base De verdade, gostei muito mesmo Agora com o corretivo Soft da Dylos Eu tô usando a cor Beige Médio Eu vou fazer a iluminação Aplicar ali abaixo nas olheiras E já iluminar bastante Dá bastante esse contraste de tons ali Do iluminado, né? Já que o rosto tá um pouquinho mais moreno Digamos assim Faço a iluminação no centro do rosto E com a esponjinha Eu dou aquela espalhadinha básica Bom, agora com o 3 em 1 da Bittarra Na cor 03 Eu vou fazer os contornos do meu rosto Mas também algo bem sutil Faço nas laterais Um pouquinho no queixo E também na parte de baixo do rosto Um pouquinho na testa E no nariz também Pra deixar um pouquinho mais marcado Aí sempre esfuma bem, né, gente? Tô esfumando com esse caboque mais fofo Da Macrylan E agora com o pó tranlúcido da Caterine Hill Esse é o branco Ele é o melhor pó de acabamento pra mim, gente Então eu aplico bem ali na região das olheiras Em excesso, tá? Não precisa se preocupar com estourar no flash Porque a gente vai limpar, vai varrer isso daí Eu gosto muito desse pó Por causa do acabamento dele Então eu aplico bastante mesmo No centro do rosto Onde a nossa pele é mais oleosa E depois com outro pincelzinho Pincelzinho de pó Eu espalho isso por todo o rosto E tiro todo o excesso do pó que eu apliquei Então por isso não vai ter problema com estourar Na câmera, no flash, na luz, tá bom? Podem fazer o teste Que vocês vão ver que funciona Eu sempre faço assim E nunca deu problema Gosto bastante Só vocês tem que espalhar bem, tá bom? Agora eu vou utilizar esse iluminador Ele é um bronzer, um iluminador Tudo junto É a cor Deep Glow da Ruby Kisses Eu aplico nas maçãs Ele ilumina e já dá um efeito bronzeado Fica lindo Agora com esse pincelzinho da Macrylan Que é maravilhoso pra passar iluminador E essa sombra, gente, da paleta nova da Caterine Hill Eu vou usar ali, ó Como iluminador Ficou maravilhoso Eu tô apaixonada nessa sombra Pra usar como iluminador, gente Eu tenho usado direto Eu aplico ali em cima das maçãs No centro do rosto também Nariz, testa E vou aplicar bastante na minha boca Pra deixar a minha boca bem iluminada Ó, vocês vão ver que eu passo bastante Em cima dos lábios mesmo E no fim eu passo um pouquinho no queixo também Pra iluminar Pra finalizar, vamos pro batom Eu vou utilizar esse batom da Chelly Que é o pedalinho Passo por toda a boca É um batom bem nude Boca apagada, assim E aí ele mistura com o iluminador E fica um efeito muito lindo na boca Olhem só o resultado final dessa maquiagem Que maravilhosa Eu amei, gente Acho que super combinou com o Natal também Bom, amores, então é isso Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem Se você gostou Não esqueça de avaliar o vídeo aí pra mim Clicando no joinha Comentem aqui embaixo Deixando ideias de outras maquiagens pro Natal Pro ano novo também Que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? E não se esqueça de inscrever no canal, tá? Me acompanhe também nas redes sociais Que aí vocês ficam por dentro de tudo que eu tô fazendo Das maquiagens que vão vir aqui pro canal E lá você também pode me mandar mensagens Eu tô sempre lendo E eu adoro receber mensagens de vocês Então é isso, amores Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!